Não corre de volta pra sua mamãe! Desculpa, mas você vai ter que morrer. Round 1, fight! Móha! K.O. Hahahaha! Round 2, fight! Round 3, fight! Round 3, fight! Round 3, fight! Round 3, fight! Round 2, fight! Round 3, fight! Round 2, fight! Round 3, fight! Round 3, fight! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Morra! Você está me dando sono. Desculpe. Eu não fui. K.O. Round 2. Fight. Perfeito. Round 3. Fight. Round 4. Fight. Round 4. Fight. Round 5. Fight. Round 5. Fight. Round 5. Fight. Round 5. Fight. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 K.O. Final round, fight. K.O.